Revista 50 e 13 e hoje a gente vai falar da moda outono e inverno. Fica ligado! O que a gente está fazendo aqui é o lançamento da coleção, que a gente prepara uma festa para os clientes para lançar, para apresentar a coleção, tipo apresentar um recém-nascido. Essa é a coleção nova, a gente está apresentando ela para os clientes. O que vocês prepararam? Tem um tapete vermelho aqui. Isso é para as meninas desfilam dentro da loja mesmo, elas desfilam, ficam desfilando e apresentando a roupa, mostrando como é que fica os looks prontos, porque às vezes só olhar a roupa no cabide é uma coisa, mas quando tu pega o conjunto completo, a gente já vê o sapato, vê a saia, fica bem mais completo, fica bem melhor. E qual que é a tendência agora para o outono e inverno, para o pessoal de casa saber? Cara, a tendência bastante, nas cores, a gente está trabalhando muito em cima do bordô, verde oliva, que vem forte para essa estação, o mescla, puxando para um cinza claro, também está bem alta. As cores sempre se renovam, já foi hit antes, agora de novo. Eu achei que as cores agora desse ano seria o rosa quartzo, que é aquele rosa bem bonito. Bem clarinho, e o azul serenite, que também é um azul bem clarinho, que está sendo usado muito para decoração. E em algumas roupas também estão usando? Algumas roupas sim, mas assim, tu pode olhar pela nossa coleção, pelo que a gente comprou, as marcas que a gente trabalha, trabalharam muito em cima dessas cores. É, a Lança Perfume, que é uma marca que a gente é muito forte na cidade, eles fizeram o lançamento deles, a base da coleção é de Chicago. Então assim, eles trabalharam com muitas cores fortes lá, tem muita construção antiga, então eles pegam muita tendência em cima disso, entendeu? E para nós, assim, é o que saiu. Sempre vem, o rosa claro é uma cor que sempre está em alta, o azul também, mas assim, esse ano a gente sentiu na arrancada, no começo, essas cores, assim, como mais uns tons mais vibrantes. Principalmente o verde, que o verde vinha há bastante tempo que não tinha muito verde, mas agora, nos últimos tempos, a gente, essa coleção, desculpe, nós vimos muito verde, né, esse verde oliva. E me conta, o que você está achando do evento? Ah, eu estou achando ótimo o evento, conhecer roupas novas da outono e inverno, para estar na moda, na tendência. Deixa eu te perguntar, é diferente de olhar, assim, a roupa no cabide e ver um desfile como a gente está vendo, as roupas das meninas desfilando? Olha, eu acho muito importante, porque mesmo os corpos não sendo iguais, a gente fica olhando, assim, a gente sabe como montar um look, por exemplo. Tu leva uma blusa para casa, nem sempre tu consegue encaixar ela, assim, tu vê ela desfile, sabe com o que combina, né? Mulher é muito detalhista, né? Exatamente, muito detalhista. Então, boa festa. Obrigada, muito obrigada. O que você está achando do evento? Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, sejam bem-vindos no evento. Eu estou gostando muito, todos os anos eu participo, já faz alguns anos. E é uma coleção maravilhosa, está linda. É coleção nova de inverno, né? Então, agradeço o pessoal que me convidou mais uma vez. E acontece isso, assim, porque eu estava conversando antes com uma menina, que a gente falou da diferença de ver a roupa no cabide e ver a roupa em uma modelo. É diferente? O último desfile, não sei se esse vai ser assim, para que a gente não pare de divulgar agora. Mas o último foi bem legal, que o pessoal ia gostando dos looks e falava, vai, prova esse aqui. E a gente ia provando. É mesmo? E desfilava pela loja. Pode ser que esse seja assim também. Ou tenha uma surpresa. E conta um segredo aqui para a gente. Já aconteceu de você desfilar uma roupa e dizer assim, essa eu vou levar para casa, não quero tirar do corpo. Ah, pois é. A gente estava falando lá atrás que o que acontece na vícios fica na vícios, né? Porque geralmente a gente volta cheio de sacolas para casa. E eu já escolhi os meus looks. E eu já escolhi os meus looks.